Lula foi para Portugal e levou uma comitiva gigantesca. Não, não é só isso que está aparecendo, Helena. Muito mais gente do que isso. Os próprios portugueses contaram assustados com o tamanho da comitiva de um presidente. Eles devem estar assustados não apenas com o tamanho da comitiva, mas com o esbanja. Lembram de Janja comprando uma gravata de mais de mil reais para Lula? Aliás, se você quiser ver esse vídeo com Bárbara de Stéfani detonando Janja, clica aqui em cima no card. E o caso de Lula precisando de um tradutor de português para o português? Será que eles entenderam a real? O que Lula não queria era responder a pergunta? Meu nome é Marcos Serrano. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Lula chegou em Portugal com uma comitiva de peso. Só gente da melhor qualidade. Honestos, éticos. Mas tem português que está ligado, viu? André Ventura, do partido Chega, à direita de Portugal, está convocando a população para fazer protestos contra Lula no dia 25 de abril. Se liga aí nas redes sociais, nas TVs. Vai passar esse protesto ao vivo. O que será que o tio Lula está achando desses protestos? As pessoas não são obrigadas a gostar do Lula. Que gostar do Lula, rapaz? Não é questão de gostar. É questão de lei, de justiça, de números. Mas vamos ver o que passou no jornal português em relação à visita, à comitiva do Brasil a Portugal. O Lula da Silva chegou a Lisboa um dia antes de começar a agenda oficial, trouxe uma comitiva de peso. Com o Lula da Silva viajou uma comitiva que precisa de 22 carros para se movimentar. Vieram do Brasil distribuídos em dois aviões. Além do presidente, oito ministros, quatro senadores, oito deputados, o secretário-executivo do Ministério da Indústria e o presidente da Agência Brasileira do Turismo. Mas a conta não fica por aqui. Se olharmos, por exemplo, para o governo, que enviou representantes de várias áreas, há que somar os assessores e seguranças de cada um. Portanto, oito ministros formam uma equipa de quase 50 pessoas. No total, serão cerca de 75, juntando a equipa de Lula da Silva e dos parlamentares. Estão todos hospedados no Tivaldi, em Lisboa, onde cada quarto pode ir dos 300 aos 7 mil euros. Nem hotel, nem assessoria de Lula da Silva quiseram esclarecer quantos quartos foram reservados. E olha que nem se falou aí em pessoal de apoio, segurança, carregadores. Quanto será que essa turma está gastando? Lula ficou num hotel que tem diárias de até 22 mil reais. Faça as contas! E se você fez o L, meu irmão, não adianta reclamar agora não. Fez o L, vai ter é que engolir. Como uma política brasileira chegou nesse nível? Quer saber mais sobre a história da nossa política? Chegou o livro de conhecimentos básicos de política. A minha experiência de mais de 30 anos pesquisando sobre política, escrita de forma objetiva, sucinta, leve, por um preço bem em conta. Depois de ler isso aqui, nunca mais vai aparecer um esquerdista mandando você estudar. Quer dizer, até vai. Eles se acham o dono da verdade, mas agora você vai ter argumentos de sobra pra revidar as narrativas dele. Acesse o link aqui no YouTube mesmo, na descrição do vídeo, e garanta já o seu.